Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Débora do Débora Crochê Artes e Vlogs e nessa aulinha eu vou fazer a outra parte desse sutiã para a gente montar um cropped. Eu vou fazer a outra parte, vou unir as duas partes com vocês hoje e numa segunda parte eu venho fazer a segunda parte do cropped com vocês. Eu estou utilizando vários tons, eu não tenho o número dessa linha, é um tom nude e as outras linhas eu comprei no Mercado Livre, eu comprei um kit com seis linhas, mas uma eu não utilizei aqui que foi a roxo, onde eu deixei anotado aqui para me mostrar para vocês. Amarelo, esse amarelinho aqui é o neon, é cor amarelo, não tem número, olha para vocês verem, é linha moda neon estornado. O roxo que eu não vou usar também está aqui, olha lá, esse é o verde, o verde, o laranja, o rosa, o roxo não está aqui, está lá na minha bolsinha, e o azul. Você compra o kit com seis linhas, certo? E eu vim gravar para vocês porque para mim foi desafiador fazer esse cropped, porque eu nunca tinha feito, foi uma atriz, uma esposa de uma pessoa pública que estava numa foto infantil, e me encomendaram para fazer adulto, e aí eu tenho algumas passo a passo na internet, eu pela foto, eu fui fazendo, e eu vou gravar depois, em seguida sai. Eu vou usar a agulha número três, deixa eu ver se dá para ver, ligar a luzinha aqui, agulha número três, isso mesmo? É, vou precisar de uma agulha de tapeceiro e de uma tesourinha, bora lá começar. Eu vim mostrar aqui para vocês que eu, por aprender, eu desmanchei umas três vezes, e esse aqui é uma das saias que eu comecei e desmanchei quando eu estava aprendendo a fazer. Então, eu vou utilizar essas sobras aqui para não perder, depois eu pego os novelos normais, que eu tenho os novelos todos, tá bom? Então, começando aqui, eu vou fazer a minha primeira laçadinha, introduzo minha agulha, vou fazer um anel mágico, ó. Ó, faço o anel mágico, subo um, dois, três. Aí, eu posso fazer, ó, no meu anel mágico, eu costumo segurar a linha assim, eu fiz um pequenininho, que não vou precisar dele muito grande. Faço dois, três. Duas correntes, vou fazer mais três pontinhos altos. Eu vou ligar o ventilador, gente, tá muito quente. Um. Duas correntes, e eu vou fazer mais três pontinhos altos. Um. Duas correntinhas, eu puxo meu anel mágico fechando, venho aqui no primeiro ponto do primeiro, e faço um ponto baixíssimo. Ó. Eu fiz aqui meus três pontinhos pra começar o cropped. Vou dar mais uma puxadinha. Vou entrar por dentro dos pontos, fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Chegamos aqui. Eu subo aqui. Um, dois, três. Minha agulha parece que tá com cola, gente. Ponto eu tava fazendo, vocês verem, sozinho. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três, um, dois, passo pro próximo pontinho e faço mais três pontos altos. Um, dois, passo pro próximo pontinho e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, um, dois, passo pro próximo buraquinho, que é o terceiro, e vou fazer a mesma coisa. Um, dois, um, dois, passo pro próximo pontinho. Eu vou até olhar aqui, eu pus uma correntinha, gente. Eu vou desmanchar, vou pôr correntinha, viu? Ó, fiz o primeiro ponto leque. Vou fazer uma correntinha. Um, dois, três, um, dois. Faço um, dois, três. Faço uma correntinha, passo pro próximo ponto e faço novamente. Um, dois, três, faço uma correntinha e vou fazer de novo mais três pontinhos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha e fecho aqui no terceiro pontinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? E eu faço mais uma correntinha e vou cortar essa linha pra começar a próxima. Vamos ver se os alimento cortaram. Cortei. Depois eu vou gravar um videozinho que eu vou dar uma dica como é que a gente embute essas linhas, tá? Feito isso, eu vou pegar a nossa linha rosa. Peguei a minha linha rosa. Pra mim não ter nozinho, eu faço assim, ó. Eu faço a minha correntinha. Faço a minha correntinha. Faço a minha correntinha. Introduzo no primeiro buraquinho, no primeiro lequinho aqui. Vou jogar nela aqui embaixo pra ela não rodar mais fácil. Introduzo aqui, puxo a primeira linha já prendendo esse fiozinho e faço um pontinho baixo. Com isso, eu não dou nozinho, entendeu? Subo um, dois, vou fazer... Dois... Dois... Três... Um... Duas correntinhas, faço mais três pontinhos altos. Percebe que a linha já tá embutida, depois a gente corta só a pontinha. Um... Um... Dois... Dois... Três. Faço uma correntinha. Entre a divisão aqui, onde eu puse uma correntinha, eu faço três pontos altos. Um... Dois... Três... Dois... Faço uma correntinha. Volto aqui. Um... Dois... Três, um, dois, faço novamente. Um, dois, três. Três, e eu vou fazer isso aqui, ó, no buraquinho, eu ponho três, aqui faço um lequinho, aqui eu ponho três, e quando eu for finalizar, eu volto com vocês. Finalizamos aqui, ó, a gente fez o lequinho, três pontinhos altos, uma corrente, lequinho, agora eu faço uma corrente, vou arrematar no terceiro pontinho com ponto baixíssimo. Ó, fecho, e vou fazer mais um pontinho. E corto minha linha. Agora, eu tô com aqui a outra parte pra gente seguir as cores, eu vou usar o verde, vou pegar o verde agora. Peguei o verde, e vamos começar a fazer o verde a mesma coisa, vou fazer um pouquinho com vocês, pra vocês verem, tá? Ó, você pode pensar, ah, Débora, mas por que você tá com esse rolinho pequeno? Porque eu tive que aprender a fazer esse cropped, eu não tenho o hábito de fazer essas coisas, eu gosto de fazer as coisas de bebê e de casa, entendeu? E eu fiz alguns começos e eu desmanchei, então eu tô aproveitando essa linha pra que não desperdice. Eu comprei o novelo novo, mas ainda não desperdiçou, entendeu? Ó, quando eu faço isso, pra mim não ter que dar nozinho, eu vou mostrar pra vocês de novo. Como eu tô gravando, às vezes pode ser que fique pra fora, puxo aqui, que eu já prendo o fiozinho. Subo um, dois, e vou fazer a mesma coisa, ó. Dois. Três. Um, dois, um, dois, dois, vai ter um tanto de nozinho nessa linha, eu tô só aproveitando, ó. Eu tive que dar nozinho pra não perder essa linha, depois eu vou esconder esses nozinhos, tá? Um, dois, um, dois, três, uma correntinha, vou fazer um, dois, três. Um, dois, três, uma correntinha, um, dois, três, uma correntinha. E vou fazer o lequinho. E vou fazer isso até o final da carreirinha e volto ensinando com vocês. Como a falta de atenção minha... Tá certo, desculpa, gente, eu olhei de ponta cabeça e tava achando que eu ia ter que ir com a cor de abóbora. Tá certo o verde, vamos terminar o verde depois da cor de abóbora. Fizemos mais uma carreirinha onde os espacinhos a gente pôs três pontos altos, os lequinhos três pontos altos, os correntes três pontos altos. Eu vou arrematar... Com um ponto baixíssimo, faço mais um ponto, cortadinha. E agora, eu dei uma navalhadinha ali, achei que eu ia ter que recortar, que eu tô olhando assim. Eu falei, nossa, eu tinha que pôr a cor de abóbora. Não, eu comecei aqui, tá certo, ó. Rosa, verde, agora é a cor de abóbora. Então, eu vou pegar minha cor de abóbora pra gente começar. É o mesmo processo, eu começo com vocês e pauso o vídeo pra gente terminar, tá? Agora, ó, coloco minha correntinha, entordoço minha agulha aqui, ó. Tento puxar o ponto que fica mais junto possível. Puxo, já viro minha linha, essa linha aqui, eu tô começando pra cá, que eu já vou prendendo. Depois, eu corto. Um, dois, aqui eu vou fazer, eu tô no pontinho leque, três pontos altos, ó. Dois, três. Duas correntes. Três pontos altos. Um. Deixa eu jogar a linha aqui, pra ficar mais fácil. Um. Dois. Três. Feito isso, eu faço uma correntinha, passo pro próximo, eu faço três pontos altos, ó. Esse barulho que tá fazendo é do meu ventilador, gente, tá muito quente e chovendo. Uma correntinha, faço três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, novamente, três pontos altos. Uma correntinha, e vamos fazer o lequinho. E vamos fazer isso até o finalzinho da carreira, já volto com vocês. Finalizando a nossa carreirinha, eu vou fazer uma correntinha. Vou fechar no terceiro pontinho, terceiro correntinho aqui do ponto alto. Faço com o ponto baixíssimo, puxo mais uma, corto a linha. Minha tesoura já está mastigando, gente. Tá na hora de comprar outra. Fecho. Agora, aqui, eu vou precisar do azul. Vou pegar o azul. E vou fazer a mesma coisa. Vou começar com vocês e vou passar o vídeo e voltar no finalzinho, tá? Ó. Um, quando eu fechei, eu não prendi a linha. Deixa eu prender pra vocês acostumarem comigo. Bom, isso eu já introduzo, segura nessa parte aqui pra ficar junto. A gente faz um ponto baixo. E fecha. Já segurando a linha aqui pra esconder o fio, tá? Um, dois. E vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Se você não der conta, deixa a linha do lado. Depois, a gente tem meios pra gente esconder, tá? Dois. Três. Duas correntes. Três pontos altos. Uma corrente. Fazemos três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Um, dois. Três. Uma corrente. Três pontos altos. Um. Duas correntes. Um. Dois. Três. É uma corrente só, viu, gente? Uma correntinha e vou fazer o lequinho. E vou fazer isso até o final da carreira. Não deixei pra finalizar com vocês aqui, ó. Fiz uma correntinha, vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, puxo, fecho, faço mais uma correntinha, pego a tesoura e corto. Agora, depois do azul, a gente vai usar o amarelo. Já tá criando o formato, fica um pouquinho fechado mesmo, mas depois ele muda. O amarelo meu tá aqui, ó. O meu amarelo é grande já. Vamos fazer a carreira do amarelo. É a mesma do jeito das outras, tá? Eu vou começar e vou pausar o vídeo e finalizar com vocês. Vou começar no lequinho. Passo um, dois. Passo. Dois. Puxa a lalinha aqui. Três. Um, dois. Faço um. Dois. Três. Passo uma corrente, faço mais três pontos altos. Três. Passo uma corrente, faço mais três pontos altos. Os intervalinhos dos lequinhos, todos a gente vai pôr três pontos altos, tá? E no lequinho é normal. Faço uma correntinha, faço três pontos altos. E aqui eu vou fazer o lequinho, já faltam os seis. Finalizando essa carreirinha, eu faço a correntinha, vou no terceiro ponto. Puxo, fecho, faço aqui dentro, faço mais uma correntinha e corto. Aqui, ó, agora eu vou vim com o nude, tá? Como eu estou aproveitando essa linha, posso dar uma demoradinha, às vezes, pra puxar. Mas nós vamos fazer o mesmo processo. Vocês podem ver que aqui já tá coisa crescendo por causa do peito da pessoa. No final, tem que pôr a pessoa que estiver fazendo, caso queira, você pode colocar um bojo. Porque esse aqui, esse aqui é tipo uma saída de praia. É tipo um biquíni, é um cropped que eu tô fazendo, que você põe por cima do biquíni, entendeu? Mas quem optar, pode colar o bojo ou costurar, tá? Já fiz a primeira correntinha, vamos lá. Coloco aqui, ó, faço isso. Um, dois. Faço dois. Dois, três. Um, dois. Faço três pontos altos. Um, dois. Três. Faço uma correntinha. Faço novamente. Três pontos altos. Um, dois. Vou puxar a linha aqui, tá? Dois. Três. Faço uma correntinha. Novamente, eu faço três pontos altos. Um, dois. Três. Faço uma correntinha. Faço um... Faço um... Dois. Três. Um, dois. Um, dois. Faço um... Dois. Três. Faço uma corrente, faço um, dois, três. Faço uma correntinha, faço um, dois, três. Uma correntinha, faço lequinho e faço a mesma coisa até o finalzinho da carreira e já volto com vocês. Tô finalizando a nossa carreirinha, eu vou fazer uma correntinha. Bom, no terceiro pontinho aqui eu vou fechar. Todas essas carreiras são iguais, entendeu? Eu só gravei o comecinho pra vocês entenderem. Que eu fiz as cores que, meu, faço mais uma correntinha e vou puxar meu fio um pouco. Porque a gente vai costurar agora o nosso bojo. O nosso sutiã, vamos falar sutiã, vai ficar mais bonitinho. Tá? Eu puxei. Fiz isso. Vou pegar as duas partes aqui, ó. Vou pôr uma do lado avesso da outra. Onde tá a minha linha? Deixa eu ver onde que eu puxei, onde que eu terminei. E eu terminei aqui. A gente agora vai costurar essas duas partes. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Eu pus as duas do lado avesso. Para que a gente possa unir os dois lados do bojo, entendeu? Vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro, ó. Tentando colocar pelo celular, mas se eu não enxergar, vocês me desculpem. Coloquei. A gente ajeita bem ajeitadinho essas partes. Ficou certinho, do mesmo tamanho. Aqui onde eu terminei, foi no primeiro pontinho alto do lequinho dessa parte, ó. Então, nós vamos ter que seguir junto aqui, tá? Eu coloco aqui. Ó. Sem dar nó, né, minha? Então, ó. Eu enfio num ponto e saio num outro pontinho. Ó. Eu costumo fazer até o segundo quadradinho. É. Bater o segundo quadradinho aqui, ó. A gente já tá costurando. Deixa eu ver se eu costurei certo. Ah, não. Eu não costurei certo. Vou desmanchar. É tranquilo. Eu costurei no primeiro... No primeiro leque. É no segundo. Débora. Isso é normal, gente. Ainda mais eu que eu tô fazendo gravando. Vocês me desculpem os erros, mas isso aí é normal pra gente, tá? Ah, tá. Sabe por que que eu errei? Porque aqui, ó. Eu terminei aqui. E... O que que eu vou ter que fazer? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou pregar assim, porque vai dar certinho agora, tá? Porque aí eu prego ele aqui. Ele tem que tá certinho aqui, ó. Ponto leque, ponto leque. Quadradinho, quadradinho. Deixa eu colocar de novo. Eu coloquei a linha aqui. Minha linha está desfiando. Ó. Vamos lá. Olha onde eu estou. Ele tá aqui. Então, nós vamos prender aqui já, ó. No buraquinho, ó. Ó. Nós vamos prender aqui, ó. No buraquinho. Tem que terminar... Tem que dar certinho aqui as coisas. Na correntinha, a gente faz um pontinho, ó. Ó. Aí, a gente vem aqui, faz aqui certinho. A gente fazendo isso, o que que vai acontecer? Não vai... Não vai... Não vai aparecer nem a costura, viu, gente? Desse jeito. Ó. Eu costumo vim até aqui. Vinte pontinho em pontinho, ó. Tá dando pra vocês verem? Ó. Volto. Eu tô aqui. Volto aqui. Volto aqui. E agora, eu vou arrematar a minha linha. Eu venho aqui. Ó. Vou fazer assim, ó. Com a agulha, ó. Ó. Vamos tirar um... Vamos colocar a agulha aqui. Feito isso, eu enfio aqui pra me cortar o fio já embutindo a linha, ó. Corto. E nosso bojinho tá pronto pro nosso cropped. Olha, pra vocês verem. Que lindinho que tá ficando. Olha, nosso bojinho. Vamos levantar aqui pra vocês verem. Que lindinho que ele tá ficando. Vamos lá. Obrigado.